A partir de agora, você vai curtir esse nome tem sucesso. Alô você, internauta! Dia 12 de dezembro de 2021, rola o Prêmio Internacional Ibero-Americano. Transmissão C4TVweb.tv E as parceiras TV Latinidade e STV Kazenga de Angola Farão a transmissão do Prêmio Internacional Ibero-Americano Realização Rulo Ortúbia, direto de Mendonça, Argentina Em São Paulo, Saider No Rio de Janeiro, Aline Melo Quem você indica ao Prêmio Internacional Ibero-Americano Dia 12 de dezembro, início às 15 horas Não percam, indique! MC Serralharia Aqui na Vizé Henrique de Melo Lima, número 358 Clóvis, bom dia! Bom dia! Clóvis, fala do seu serviço Então, eu trabalho com todo tipo de alumínio Franco, preto, todas as cores Trabalho com cartão de débito, cartão de crédito Parcelo em três vezes sem juros E qual é o tipo de vidro que você trabalha? Vidro temperado, vidro comum, laminado, refletivo Fala seu telefone de contato 979-29-7066 E os dias de trabalho? De segunda a sábado, das 8 às 18 É isso aí gente, você tá aqui ouvindo o Clóvis Aqui ó, Serralharia do Clóvis Não perca tempo Venha e faça aqui o seu trabalho Combine com ele Venha, faça seu orçamento aqui com o Clóvis Aqui na Serralharia MC Serralharia aqui em Heliópolis Clóvis, o que você tem mais a falar Do seu trabalho E como é a perfeição do seu trabalho? Então, eu procuro fazer o melhor pro cliente Procuro fazer o melhor porque se tiver o melhor pra gente Tá melhor pro cliente também Então venha você também pra MC Serralharia Eu estou aqui agora esta manhã Aqui no Aviário Veterano da Praça E agora estou aqui com o Nelson Nelson, bom dia Bom dia Nelson, você pode falar os dias de funcionamento De segunda a sábado, horário Das 7 às 20 e 30 Domingo e feriado Das 7 às 14 e 30 E aceita todos os cartões de crédito, Nelson? Todos Domingo e crédito Domingo e crédito Domingo e cartão de crédito Tá aí ó, eu acabei de falar com o Nelson Agora vem você também Para o Aviário Veterano da Praça Aqui você vai encontrar todos os cortes de frango E frango abatido na hora Tudo a preço de promoção Vem você também para o Aviário Veterano da Praça Agora na Pet Shop Valente Junto com o seu Ailton Ele vai informar vocês Qual tipo de ração nós trabalhamos Seu Ailton, boa tarde Boa tarde Qual tipo de ração que vocês trabalham, seu Ailton? Aqui nós temos Media Pedigree Golden Pações pra gatos Gatos castrados Não castrados Entendeu Ações pra peixe Peixe de lago Trabalha com insumo também, seu Ailton? Insumos Todo tipo de insumo Entendeu Nós temos aqui Milho Crescimento Postura Suba grossa E outros tipos de ações Areia pra gatos E o dia de funcionamento? Passou o horário de funcionamento e os dias? Funcionamento Funcionamento De segunda Aos domingos Só que o domingo É de oito até uma hora da tarde De segunda a sexta? De oito às vinte horas da noite E o sábado é o mesmo horário? É o mesmo horário, né? É o normal Seu Ailton Se a pessoa quiser ligar pra cá Pra pedir O telefone Qual o número do telefone? O número do telefone? Pode ser por esse número aqui 964316091 Tá aí, ó O recado do seu Ailton Vem você pra essa família Pet Shop Valente Pude vender secão Tem amor por ele? Pet Shop Valente Vem comigo Vem você também pra essa família Pet Shop Valente Atotvweber.tv Me encontro aqui agora Na Flavista Ótica Melhor serviços Pelo menor preço possível E diversas armações Agora vou estar aqui Conversando com a senhora Flávia Flávia, bom dia Bom dia, Maurício Flávia, fale mais Do serviço da Flavista Ótica Estamos aqui na Flavista Ótica E proporciona a saúde da sua visão Venha nos conhecer Estamos prontos pra te receber Flávia, e quais são os dias E o horário do funcionamento? Nós funcionamos de segunda a sexta De nove às dezoito horas E sábado de nove a uma hora da tarde Faça seu orçamento conosco Flávia, e sobre os exames de vista grátis? Exame de compra do óculos Você tem o exame grátis Venha nos visitar Que nós encaminhamos para o exame E ou agende a sua consulta No telefone 98629-7378 E o residencial comercial? 2758-6377 Tá aí, você está começando agora Está ouvindo, né? O que a senhora Flávia Está falando sobre A Flavista Ótica Que se encontra aqui Na José Henrique de Melo Lima Número 163 Número 163 Aqui em Heliópolis Você tem encontrado essas portas, Flávia? Eu fico muito feliz Porque esse estabelecimento Foi o que nasceu no meu coração Gerou um sonho E eu pedi muito a Deus Procurei a Deus no primeiro lugar E Deus me proporcionou A abertura desse estabelecimento E eu sou muito feliz Fico muito feliz Em poder atender a comunidade Sou muito grata E grata aos meus clientes Que tenho proporcionado alegria Todas as vezes Então Flávia, muito obrigado Por essa entrevista Mas eu quero dizer para vocês Flávista Ótica Com amor no coração Cuidando da sua visão Vem você também fazer parte Dessa família Venha fazer seu orçamento E nos faça uma visita As portas estão abertas Flávista Ótica